Jorginho dos Teclados 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 Bora meu parceiro, Jóia Alcântara com nós Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas esse é o ditado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar Mas esse é o ditado... E o que? Vai! Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Hortifruti, nossa senhora do cargo Meu patrão salvador Tocando o Jorge dos Teclados Vamos nessa! Ao vivo! Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas esse é o ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar Mas esse é o ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto... Por quê? Vai! Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Galera de Matias Olímpio Eu achei que bebia bem É, mas tava errado Se envolve com a mulher Quem bebe dobrado não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é do gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Meu patrão Jairo Alves Tá com nós Bora dominguim da rodoviária Empório Gourmet Galera de São João da Raial Eu achei que bebia bem É, mas tava errado Se envolve com a mulher Quem bebe dobrado não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é do gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não E aí, suave-me É, mas vai morrer de cirrose E aí, suave-me É, mas vai morrer de cirrose E aí, suave-me É, mas vai morrer de cirrose Tem que melhor deporado não Cooperar eпер Onde vem É, mas vai morrer de cirrose E aí, suave-me É, mas vai morrer de cirrose E aí, suave-me É, mas vai morrer de cirrose E aí, suave-me É, mas vai morrer de cirrose E aí, suave-me Bora meu patrão Júnior Silva, é nóis meu parceiro Varedão do Careca, Mercadinho Paulo Cardoso Galera de Matheus, São Lindo, Bora Eduardo Chama na pegada, vai Para de frescura, então vem brega dançar Então para de frescura, então vem brega dançar Não tenho nada a declarar, que eu já fico com você A sua prima quer saber, porque ela quer aproveitar Então vem pra cá novinha, vem fazer o que eu andar Eu quero ver novinha, tô sentando devagar Eu vou sentar, que chega 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 devagar Forte, fruta e nossa senhora do Carmo Bora Salvador com nós Jorge do Céclavo Galera de Batalha, agora Cébilo Para e tão zungado Então para de frescura, então vem brega dançar Para de frescura, então vem brega dançar Não tenho nada a declarar, que eu já fico com você A sua prima quer saber, que ela quer aproveitar Então vem pra cá novinha, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha, tô sentando devagar Fernandinho CD com nós Para e tão toda farra Tocando Jorge dos teclados É tétil diferente Júnior Silva Toda a galera da Losanja Móveis Alô Manu Veras Tá com nós Natu Fitness Bora Jóia Alcântara Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Galera de Cacimas 2 Bora Pepe A radiola que toca Jorge dos teclados Tá estourado papai Alô Gerson Alô Genilson Toda família Galera de Cacimas 2 Toca Jorge dos teclados Forte, frute Nossa Zera do Carmo O nome dele é Salvador É Manuela Veras Com nós Aquele abraço carinhoso De Jorge dos teclados Para Manu Ao vivo Galera de Esperantina Alô meu patrão Israel Alô Esperança Gabriel Junto nós Galera do Cantinho do Espelho Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade sou eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Batatas da Jaque com nós Alô Jaqueline Alô meu patrão Zé João Jorge do Teclado É clássico diferente Vamos lá Academia da Tufitnes Bora meu patrão Jóia Alcântara Fazendo a Santa Pasta AFT Agência Filho Turista Com nós Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas a verdade sou eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor PH Impressos Guaratiagão Galera de Matias Olímpio Portal Matiesse Mercadinho Paulo Cardoso Galera de Matias Olímpio Paredão do Careca Losanja Móveis PH Impressos Alô meu patrão Tiago Galera de São João da Arraial Empório Gourmet Minha patroa Socorro Bora fofa Bora dos cocais Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou logo atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada E as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Carlos Henrique Bora meu batera com nós Mandel dos Correios Galera tá Curtindo o Jorge do Ceglados Cantinho do Espeto Bora Esperança Tá com nós Bora Israel Bora Gabriel Vem comigo, vem Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou logo atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada E as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada E as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vamos nessa! Fazenda Santa Pasta A FIT Agência Filho Turismo Jorge dos Teclados Ao vivo! Galera da Mata Limpa Meu patrão Léo Bado Léo da Mata Limpa Tocando Jorge dos Teclados Ora minha patroa Rosa Cadê o café, mulher? Jorge dos Teclados Atlético e Diferente Versão Brasileira Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso Com óleo abandido Dizendo Não para, não para Tu gemendo Com óleo abanhoso Pedindo pra mim A tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de sapata No espelhado Nós dois 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 do Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo, abandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo, amanhoso pedindo pra mim, tá, 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 cara Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, de chamar de safada No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca, de chamar de safada No espelhado, nós dois suando, é puxão de cabelo, é tapão na raba Vou com saudade de te deixar louca Te beijar sua boca e te chamar de safada No espelhado, nós dois suado É pochão de cabelo, é tapão na rapa Tava no baile da Colômbia, encontrei novinha lá Depois de várias bebedeiras, teve logo tchaca-tchaca Arrastei ela pra casa, me chamou, foi de gostoso Foi eu logo no ouvido dela, beijei o seu discurso Foi logo no ouvido dela e beijei o seu discurso Aí ela me falou assim, ó Hein? Hein? Galera de Matias Olímpio com nós, vai! Casa de show DS House, meu patrão do Minguinho Tocamos Jorge dos Teclados Simbora! Empório Gourmet, agora socorro, vai! Tava no baile da Colômbia, encontrei novinha lá Depois de várias bebedeiras, teve logo tchaca-tchaca Arrastei ela pra casa, me chamou, foi de gostoso Foi logo no ouvido dela e beijei o seu discurso Foi logo no ouvido dela e beijei o seu discurso Aí ela me falou assim, ó Chama na pegada de Jorge dos Teclados Bora meu patrão, Celino, galera de Batalha com nós Varedão Zangado Vem comigo assim, nessa festa maravilhosa Vem comigo, a voz mais contagiante Lívia Salles Valeu, Jorge dos Teclados É clássico e diferente O balançado mais gostoso do Brasil Canta da Esperantina E essa noite eu quero dançar Não quero nem saber o que vai rolar Essa noite não tem perdão Eu só quero DJ no meu coração Essa noite eu quero dançar Não quero nem saber o que vai rolar Essa noite não tem perdão Eu só quero DJ O DJ no meu coração Ao vivo, ao vivo Não para, não para Jorge dos Teclados Foi pensando em você Que a gente balança Eu vim fazer rap Pra alimentar sua dança Com muito swing e alegria geral Vou começar a levantar seu astral O rap a gente canta Sem pensar O forró a gente faz Só pra te agitar Fazendo aqui Um antemunhão Branco, negro, amarelo Somos todos irmão Estamos aqui Pra te fazer feliz Não importa a sua dança Venha sacudir Viajando com a música Todo mundo encantado Lembrando que aqui Você sonha acordado Rap, funk Ou então hip hop Somos sharp E até mesmo rock Cantando em inglês Ou em português Tenho certeza que nessa festa Ninguém é burguês E essa noite eu quero dançar Não quero nem saber O que vai rolar Essa noite não tem perdão Eu só quero DJ no meu coração Essa noite eu quero dançar Não quero nem saber Não quero nem saber o que vai rolar Essa noite não tem perdão Eu só quero DJ O DJ no meu coração Viva o Jorge dos Teclados Tá com nós Tatuzinho de invulgações Bora papinho de invulgações Sou do Tranco de invulgações E a galera de Esperatina Foi pensando em você Que a gente balança Eu vim pra ser rap Pra alimentar sua dança Com muito swing e alegria geral Vou começar a levantar seu astral O rap a gente canta sem pensar O porró a gente faz Só pra te agitar Fazendo aqui Uma grande união Branco, negro, amarelo Somos todos irmãos Estamos aqui pra te fazer feliz Não importa a sua dança Venha sacudir Viajando com a música Todo mundo encantado Lembrando que aqui Você só é acordado Rap, punk Ou então hip rock Sou charme E até mesmo rock Cantando em inglês Ou em português Tenho certeza que nessa festa Digo que é porquês Vai E essa noite eu quero dançar Não quero nem saber O que vai rolar Essa noite não tem perdão Eu só quero o DJ No meu coração Essa noite eu quero dançar Não quero nem saber O que vai rolar Essa noite não tem perdão Só quero o DJ O DJ no meu coração 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 Tá legal, tá legal Cê é Jorge dos Teclados Pra recordar A gente faz esse repertório Mais ou menos assim Vai Bora minha vaqueirama Vem desse, vem representando Toda a equipe de vaquejado Do Parque M9 Bora meu patrão Marcelo Todo mundo agora na dança do vaqueiro Girando a manivela Pra lançar o gol primeiro Joga a mão pra cima Bate na palma da mão É a dança do vaqueiro Sacude na porrazão Todo mundo agora na dança do vaqueiro Girando a manivela Pra lançar o gol primeiro Joga a mão pra cima Bate na palma da mão É a dança do vaqueiro Sacude no porrazão Vai Pra derrubar o boi na pista Tem que ser um bobião Mas o vaqueiro quando é bom Não desadima a multidão Ele derruba o boi na faixa Dizendo esse já foi E a moçada se levanta Gritando valeu Todo mundo agora na dança do vaqueiro Girando a manivela Pra lançar o gol primeiro Joga a mão pra cima Bate na palma da mão É a dança do vaqueiro Sacude no porrazão Todo mundo agora na dança do vaqueiro Girando a manivela Pra lançar o gol primeiro Joga a mão pra cima Bate na palma da mão É a dança do vaqueiro Sacude no porrazão Baredão Dona Farra Bora Fernandes Cedês João Carlos Cedês Meu pai de Zé Filho Cedês A galera de barras Marcos André Tá com nós Bora aí tu ceder Careca ceder Todo mundo ceder Pra derrubar o boi na pista Tem que ser um nobião Mas o vaqueiro quando é bom Não desabima a multidão Ele derruba o boi na faixa Dizendo isso já foi E a galera se levanta Gritando Valeu Boi Todo mundo agora na dança do vaqueiro Girando a manivela Pra lançar o gol primeiro Joga a mão pra cima Bate na palma da mão É a dança do vaqueiro Sacude no porrazão Todo mundo agora na dança do vaqueiro Girando a manivela Pra lançar o gol primeiro Joga a mão pra cima Bate na palma da mão É a dança do vaqueiro Sacudindo, porra, zão, simbó Jorge dos Teclados é clássico diferente Bota trezentos que duzentos ao tal da gasolina Ao vivo Oi, chama na pegada do raquete Jorge dos Teclados Bora, capricha, sã poder, vai Cê é Jorge dos Teclados De vez em quando acontece que um conjunto está tocando Um vandango bem paisão e a mulherada retoscando No ouvido do gaiteiro de repente chega o peão E cochicha desse jeito, tão pedindo um bandeirão Tão pedindo um bandeirão, tão pedindo um bandeirão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Envia os dezerro na gaita, do midim até o dedo Mas tão pedindo um bandeirão, tão pedindo um bandeirão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Envia os dezerro na gaita, do midim até o dedão Galera de união com nós, alô, Reginaldo da Conceição Se o vandango é dos baita, o pessoal fica contente As conselheiras fatura do pastel cachorro quente E não atragam o que chega em meio à animação Nunca volta alguém que grita, escuta, tão pedindo um bandeirão Tão pedindo um bandeirão, tão pedindo um bandeirão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Envia os dezerro na gaita, do midim até o dedão Tão, tão pedindo um bandeirão, tão pedindo um bandeirão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Envia os dezerro na gaita, do midim até o dedão Horte e frute, Nossa Senhora do Carmo Bora, Bado Léo, na mata limpa com nós Bora, garoto! O entreveiro é completo dentro e fora do salão Carros mal estacionados, gente chamando garçom Uns querem entrar de graça, e o porteiro diz que não E outros abrem da batraca, tão pedindo cinco Tão pedindo um bandeirão, tão pedindo um bandeirão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Envia os dezerro na gaita, do midim até o dedão Tão, tão pedindo um bandeirão, tão pedindo um bandeirão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação Envia os dezerro na gaita, e Zé Jorge no seclador Ao vivo! Capricha, capricha, vai, vai, vai Chama na pegada Vem, desce, vem, representando toda a equipe de raqueirada Bora, meu patrão César Locarlão Galera de União, bora, meu patrão Ligeri Bora, chiquinho do forró Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para picar Bate palma duas vezes só para agitar Levante a mão pra cima, pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para picar Bate palma duas vezes só para agitar Levante a mão pra cima e aí, pode rebolar Vem comigo, bate palma, mexe a bundinha Bate palma, mexe a bundinha E as manivelas, bate palma, mexe a bundinha Bate palma, mexe a bundinha E solta um grito Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para picar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão pra cima e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para picar Bote a mão pra cima e rebola a mulherada E aí? Vem comigo, dança, vai! Bate palma, fecha a boninha Bate palma, fecha a boninha Bate palma, fecha a boninha Minhas manivelas Bate palma, fecha a boninha Bate palma, fecha a boninha Bate palma, fecha a boninha A galera lá embaixo dançando comigo assim, ó Ah, 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 ah Isso é ao vivo, papai! Jorge dos teclados Só pra recordar Rebola, rebola, rebola Eita! Baredão zangado, meu patrão Celino tá com nós Balança, balança Vai, 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 vai Todo mundo, vai! Bate palma, fecha a boninha Bate palma C. Jorge dos teclados Bora, o Enderson Guita Bora, meu patrão W. Estúdio gravando tudo ao vivo Gels e C. Dês Galera de batalha Bora, chama C. ao vivo Academia do Fitness Galera de esperatina Bora, meu patrão Jóia Alcântara A FP Agência Filho Turismo Fazenda Santa Pasta Mercadinho, Paulo Cardoso Vamos nessa! Nessa as andanças que eu faço pelo parque Lembra-se, trago de fantago de galpão Abadrindo de guitarra e bateria Trago a alegria nessa caída de botão O barisco do povo nessa noite inteira Essas cadeiras no sapato roneirão E é que é que eu danço nessa bandeira Na brincadeira vai me dar um calorão E aí, no calorão E calorão Na brincadeira vai me dar um calorão E calorão E calorão Na brincadeira vai me dar um calorão E calor E calorão Na brincadeira vai me dar um calorão Bora com o sagão Galera lá dos fatis Pedaladeiro com nós Galera da melhor idade Bora, meu patrão, Zé João Vem descendo, vem descendo, vai Foi numa festa de peão recentemente Tateia quente, sapecada de emoção Ouvi um pedaço do pó gravé tocando Foi descolando um pipoca coquetão Uma guria me agarrou lá pelo canto Eu não sou santudão e rezo de montão Quando dei conta, tava enrolando a pala Aí do tapa vai me dar um calorão Vai, de calorão De calorão Na brincadeira vai me dar um calorão De calorão De calorão A brincadeira Isso é Vanderão Isso é Jorge do Céu Claro A brincadeira vai me dando calorão De calorão De calorão A brincadeira vai me dando calorão Galera de união Galera de união tá com nós Bora, Reginaldo da Conceição Como é que cê tá? Cê já casou? Cadê a jumenta? Ô, negócio bom Ano passado o Fandango foi na Bahia Tanta alegria nessa gaita de São João O lugar de perto que a baiana não tinha Uma pretinha me pediu o rodeirão No vatapa, no carouro, pinga naquela Pelo inteiro com pimenta, pimentão Rodeia a saia de uma banhada e gira A brincadeira vai me dar um calorão Vai, de calorão De calorão A brincadeira vai me dar um calorão De calorão De calorão E o sanfoneiro caprichando Vai, que espunha papai A brincadeira vai me dar um calorão De calorão De calorão Da brincadeira vai me dando um calorão Meu patrão Daniel Eventos Galera da Inbiriba Bora meu patrão Gonçalo Luiz Bora meu patrão Luiz Jerônimo Capricho É a família Jerônimo com nós Jorge dos Teclados Alco-Foro e o joelho de Luiz Tambólica Mais um acolho com a dança de lopião Esportilês, raio-lês e romaceira E trabalheira pra me dar esse clarão Do Luzco-Fusco, pisca-pisca de canqueira Ô, swingado bom Jorge dos Teclados E aí? Porque eu acho que vai me dando um calorão De calorão De calorão A brincadeira vai me dando um calorão De calorão De calorão A brincadeira vai me dando um calorão De calorão De calorão A brincadeira vai me dando um calorão De calorão Bora minha patroa Natália Alô Júlio César Galera da Boa Vista Dos cariocas Alveu Galera do Caciba 2 Bora Gesso Bora Genil Sou da família Foi Alô Chiquinho do Forró Galera de União Dia 13 13 É perto da Jumenta É nóis, pai Meu patrão em A Galera do Morro dos Pires Galera da Vanguarda FM Grana confere aí Já tinha um confere aí É tantas cabeças de gado que as contas eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá voltando Grana confere aí Já tinha um confere aí É tantas cabeças de gado que as contas eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que está Alô Júlio Estônio e Zé Rolinha Galera da 101 Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Com pouca grana e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Com pouca grana e os dois herdeiros Rádio União FM 101.1 Alô Mauro, Mauro, ei, tá com nós Junho Estônio e Zé Rolinha Os homens são bons Galera do Forrozão da 101 Capricha Jorge dos Teclados E aí Grana confere aí Já tinha um confere aí É tantas cabeças de gado que as contas eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá voltando Grana confere aí Já tinha um confere aí É tantas cabeças ligadas como eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá voltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Com pouca grana e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Com pouca grana e os dois herdeiros Galera de união com nós Bora Chiquinho do Forró Bora Reginaldo da Conceição Galera da Vanguardia FM 106.6.5 106.5 Tocando Jorge os teclados Bora meu patrão Jairo Alves Domingue da Rodoviária Vai Galera de batalha Meu patrão Fernando Produções Esse é moral Domingue da Rodoviária Paredão Zangato Bora Juscelino Aí respeitado ML Produções Quando eu chego no forró A galera se agita Mas quando eu chego no forró A galera se agita Todo mundo balançando Sacudindo no piseiro Todo mundo balançando Quero ver E aí Mas quando eu chego no forró A galera se agita Quando eu chego no forró A galera se agita Todo mundo balançando Sacudindo no piseiro Todo mundo balançando Eu quero ver Vá Balança pra cá Balança pra lá Vem balançando Vem Mexe pra cá Mexe pra lá Vem 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 Mexe pra cá Mexe pra lá Vem balançando Vem Mexe pra cá Mexe pra lá DJ Claudio Pips Ao vivo Paredão Toda parra Fernandes CDs Galera de espera De novo nós Ao vivo Bora meu patrão Israel Bora esperança Bora Gabriel Galera do cantinho Do espelho Quando eu chego no forró A galera se agita Quando eu chego no forró A galera se agita Todo mundo balançando Sacudindo no piseiro Todo mundo balançando Quero ver o desmantelo Mas quando eu chego no forró A galera se agita Quando eu chego no forró A galera se agita Todo mundo balançando Sacudindo no piseiro Todo mundo balançando Eu quero ver o desmatê-lo Vai, vem balançando bem Mexe pra cá, mexe pra lá Vai, vai, vai Mexe pra cá, mexe pra lá Vem balançando bem Mexe pra cá, mexe pra lá Oi, vai, vai Mexe pra cá, mexe pra lá Vem balançando bem Mexe pra cá, mexe pra cá Mexe pra cá, mexe pra lá Vem balançando bem Esse é o balançado mais gostoso do meu Brasil Jorge do Ceglado Capricha, papai Galera da Losanja Móveis Horte e Frute, Nossa Senhora do Carmo Meu patrão, salvador Domino bom Bora, Junior, play Fazenda satisfeito com nós Bora, Carlão Bora, meu patrão, César Galera da região de Piripiri Xamega do Pizinho, vai Eu sou um peão de estância Nasci do lado do galpão E aprendi desde criança A honra a tradição O meu pai era um gaúcho E nunca conheceu luxo Mas viveu voga nem fim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, pão, chimarrão Mandando traque, mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão Mandando traque, mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Só pra recordar na saquejada Bora, BL Produções E a galera do Cortado Com nós Xamega do Randeirão E foi assim que aprendi E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A toca, a minha cordeona Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca saiu do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, pão, chimarrão Mandando traque, mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão Mandando traque, mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Alô, papinha, divulgações A galera de São João da Raiago Nós Bora, tatuzinho Saí da minha fazenda E me santei pelo pago E hoje tenho uma prenda Pra me fazer meu afago E quando vim é pézinho Pra enfeitar nosso ninho E aí, eu voltei E se ele me perguntar Do que ele deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco, pão, chimarrão Mandando traque, mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão Mandando traque, mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Mandando traque, mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer E eu fiz ele tamo Cê recordam os falneirão Jorge dos teclados São falneirão Pouco tem mais Tá gostoso, mexe, mexe É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Mexe, mexe Tá gostoso, é amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Faz um jogo de cintura, remexe na formosura Que a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe Faz um jogo de cintura, remexe na formosura Que a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe É pau na caixa, é pau no folha É pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse varró Nós vamos furar o couro É pau na caixa, é pau no folha É pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse varró Nós vamos por algo Se quiser o meu amor, vem cá Venha cá que eu te dou, amor Se quiser o meu amor, vem cá Venha cá que eu te dou, amor Se quiser o meu amor, vem cá Venha cá que eu te dou, amor Se quiser o meu amor Sanfoneiro bombucha, vai! Au! Viva o Jorge dos Teclados! Isso é ao vivo, hein, pai? Paredão zangado, meu patrão, Céu e Inum Fazenda Santa Pasta A EFIP, Agência Filho Turismo Tá gostoso, mexe, mexe É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Mexe, mexe Tá gostoso É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Faz o jogo de cintura, remexe na formosura Que a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe Faz o jogo de cintura, remexe na formosura Que a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe É pau na caixa, é pau no folha, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos furar o couro É pau na caixa, é pau no folha, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos furar o couro Se quiser o meu amor, vem cá, venha cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá, venha cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá, venha cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá, venha cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá, vem cá que eu te dou, amor Se quiser o meu amor, vem cá, vem cá que eu te dou, amor Ai, neném, bote trezentos que duzentos soldados da gasolina Jorge dos Teclados Bora meu patrão ligeirinho, ligeirinho do forró, galera de União Tá chegando a festa da jumenta, e nesse ano tem Jorge dos Teclados Alô, Chiqui do forró, vai! Do salão a sanfona, viram, pois vai começar o forrozão Foqueiro se preparando pra sua classificação É galo selecionado, cavalos e raça corredor Festa de vaquejada com muita mulher, cachaça e forró Galera da fazenda, epidoro, embora Marcelo, meu patrão Lava jato do Marcelo de Basiliama Mas quando começa a festa, dispara o boi no Chiqui Foqueiro sai do galope, no pega-pega que eu nunca vi E no salão o sanfoneiro, anima a moçada e o forró Festa de vaquejada com muita mulher Bora Daniel, galera de Sperantina! O homem da Madeira, é o Daniel o nome dele Cê, Jorge dos Teclados É nessa alegria que a noite vai e o dia vem O horror pro ano e o boi rolando, a gente se amando nesse vai e vem É nessa alegria que a gente não dá pra ficar só É festa de vaquejada com muita mulher, cachaça e forró É festa de vaquejada com muita mulher, cachaça e forró Galera do W Studio, bora o Willian, gravando tudo ao vivo Jorge dos Teclados Mas quando começa a festa, dispara o boi no Chiqui Foqueiro sai do galope, no pega-pega que eu nunca vi E no salão o sanfoneiro, anima a moçada e o forró É festa de vaquejada com muita mulher É nessa alegria que a noite vai e o dia vem O horror pro ano e o boi rolando, a gente se amando naquele vai e vem É nessa alegria que a gente não dá pra ficar só É festa de vaquejada com muita mulher, cachaça e forró Meu parceiro Tatuzinho Divulgações Tá com nós Alô papinha, galera de São João do Arraial